E agora há pouco pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que uma comissão do Congresso aprovou a MP da Liberdade Econômica, que dentre outros pontos vai dispensar alvará do poder público para atividades econômicas de baixo risco, o que, segundo o presidente, garante menos burocracia e mais empregos no país.